Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilandia. Eu sou a Poli e pessoal rodinha no pé porque tem feirinha no Roblox, tem item grátis e nesse mapa gente nós vamos ganhar três asinhas, três itens de costa bem legal. Bom pessoal, pra gente ganhar esses itens nós temos que coletar, olha só, tem esses toquenzinhos aqui, nós temos que coletar cinco toquenzinhos desse aqui dourado, tá? Poli, por que você tá nessa conta? Gente, esse mapa já me deixou louca porque eu já vim fazer cinco vezes e o primeiro toquenzinho tava bugado, então não tava dando pra pegar a asa dourada, mas muita calma que vai dar tudo certo, vamos lá. Bom pessoal, então se vocês não conseguirem encontrar o primeiro toquenzinho que eu vou mostrar agora, vocês vão tentando depois de fazer os outros, que dá certo, tava meio bugado, mas vamos ver como que vai tá agora. Primeiro toquenzinho, gente, esse me deu canseira, tá aqui ó, nessa barraquinha de Natal, a primeira emissão eu fiz na minha conta primária que eu uso pra gravar os vídeos, gente, deu certo, nas outras já começou a dar tudo errado, mas vamos lá. Ele fica aqui ó, ele fica aqui ó, atrás do presente, ó, não tá dando, tá bugado. Bom gente, como não tá dando, eu vou trocar de servidor e ver se eu consigo pegar ele. Ufa pessoal, eu entrei em três servidores diferentes até conseguir, ó, olha só, ele fica aqui, atrás do presente, vamos clicar. Somos teleportados pra cá, gente, tá aqui o primeiro toque e já ganhamos a nossa asinha de blanca. Bora continuar, gente. Agora, pessoal, nós vamos vir pra um outro portal, que é esse aqui ó, no aeroporto. Então, gente, se vocês não conseguirem de primeira pegar esse toquenzinho, vocês podem ir fazendo as outras missões e tentar voltar lá depois, ou sai no servidor e entra de novo. Aqui, gente, somos teleportados pra cá. E agora, pessoal, nós vamos subir nessa torre aqui ó. Rodinha no pé, pessoal, já se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, dá uma passeada pela polidonde. Olha só, pessoal. Vou pular mais um aqui, opa. Bom, pessoal, tá aqui. Conseguimos, gente, mais um toquenzinho. Agora, gente, eu vou pular aqui embaixo, ó. Pode descer aqui. E agora, nós precisamos ir, gente, lá para o parque. Deixa eu ver de que lado que é. Deixa eu ver a placa aqui. Isso, gente, vamos aqui, ó. Vou aqui no Jurassic. Vou equipar o meu carro, que tá aqui no canto da tela. E rodinha no pé. Muito rápido esse carro. Vou meio devagar pra mim não passar. Ó, pessoal, chegou aqui. Tem esse dinossauro aqui e tem esse lago. Vamos vir aqui no lago. Ui, aqui, ó. E aqui, pessoal, somos teleportados pra cá. É um labirinto. Eu vou entrar aqui nessa segunda portinha. Vou tentar me manter direita, gente. Voltar. Deixa eu tacar agora. Aqui, conseguimos, pessoal. Tá aqui. E olha só, já conseguimos a nossa asinha de prata. E agora, pessoal, vamos voltar lá no Jurassic de novo. Pode equipar aí o carro. Ó, viu aqui esse dinossauro. Aqui foi o laguinho. E agora nós vamos vir nessa rotatória, gente. Aqui tem uma caverninha escondida. Vamos entrar aqui. Mais um toque. Agora tá faltando um, gente. Pro último, vamos clicar aqui, ó. E vamos teleportar pro terminal 3. Chegando aqui, é só vir nessa escadinha. Vim aqui no cantinho. Então, aqui, pessoal, atrás do banco. Tem uma passagem. E tá aqui o último toque. Sucesso, emblema, conseguimos a nossa asinha dourada. Vamos conferir no nosso inventário. E olha só, pessoal. Tá aqui as nossas três asinhas. Olha como elas são lindas. Olha isso, gente. E pessoal, lembrando que o toquenzinho que fica lá, o primeiro toquenzinho que fica no presente de Natal, gente, ele bugou várias vezes pra mim. Eu tive que gravar o vídeo várias vezes. Então, assim, vai tentando. Se você não achar ele, você sai do servidor, entra em outro, vai procurando até você conseguir, tá? E pessoal, a feirinha rendeu três itens top. Fica ligadinho aqui. E até o próximo vídeo.